Tem fraldinha na promoção, tem hortifruti, muita coisa no hortifruti, tem óleo, daqui a pouco eu vou te mostrar café e muitas, muitas, muitas ofertas no Central. Só o Central faz o dinheiro render pra você economizar muito mais. Eu falei que tem fraldinha a R$ 23,99, mas você também encontra outras carnes. Eu tenho patinho a R$ 29,99, alcatra com maminha R$ 33,89, costela a partir de R$ 19,98, tem colchão mole por R$ 26,89, músculo por R$ 21,89, ponta de peito R$ 21,89 a R$ 124,45. Tem cortes de frango, cortes de porco pra você também na promoção. Tem que aproveitar assim como você pode aproveitar o setor de frios do Central. O setor de frios do Central tem presunto, queijo, o Levíssimo da Seara tá na promoção também, tem salsicha, hot dog, tem claro que a sua margarina preferida também na promoção. Assim como você encontra lasanhas, assim como você encontra pizza, tem pizza do Central, tem pizza pronta, tem tudo do jeito que você quiser no setor de frios. E eu tô chegando no hortifruti pra te contar que você encontra, dentre algumas ofertas, maçã fuji por R$ 6,95, tem mexerica pocã por R$ 3,99, abacaxi e pérola por R$ 5,88. O limão baixou, viu? Tá um... Desculpa. R$ 2,99 o limão Tahiti, R$ 2,99. Mas temos outras tantas ofertas como uvas na promoção, tem milho verde R$ 5,97, unidade com R$ 6,00, tem as verduras mais fresquinhas da nossa região e tem mais promoção, tem tomate italiano na promoção por R$ 4,95. Ali no fundo, você saiba que tem batata por R$ 2,49, tem batata doce por R$ 2,99, cebola R$ 2,56, chuchu R$ 2,96, R$ 2,96 a cebola nacional, chuchu R$ 1,77. Tem oferta à vontade pra você, só no Central o seu dinheiro rende pra você comprar muito mais, você sabe disso, viu? Vem, tem até banana na promoção e o óleo, o óleo também tá na promoção, viu? Vem cá que eu vou te mostrar o óleo ao vivo mesmo, R$ 4,79, esse é o preço do óleo de soja, R$ 4,79. Acredita que tem mais barato? Você encontra mais em conta, R$ 4,49, tá vendo? Só são várias as ofertas, várias as promoções pra você economizar aqui no Central. Vem cá que eu vou te mostrar leite. Tem leite pantalate toda linha por R$ 4,49, R$ 4,49. E aí a gente vem chegando, porque eu quero te mostrar o leite condensado da frimeza. R$ 4,99 o leite condensado. Aproveito pra te contar que a linha Monster tá R$ 7,98. Agora eu vou vir até aqui, porque tem ó, café Ribeirão por R$ 14,49, café Tesouro por R$ 16,98, café Central por R$ 14,99, café Jaguari por R$ 15,98. E tem café Pelé por R$ 12,98. Tem oferta também no Café Forte, R$ 10,98. Vamos dar aquela rodada, que eu já vou falar de arroz, sejão, inclusive pra vocês. Mas eu quero aproveitar pra dizer que tem macarrão da linha Renata por R$ 3,98. Tem azeite na promoção também, pra você aproveitar. Quer saber o que mais você encontra na promoção aqui no Central? A gente, eu vou te contando. Tem molho de tomate e tchêchil na promoção. Tem queijo ralado presidente na promoção. Ervilha quero R$ 3,47. Seleta de legumes R$ 3,98. Como tá barato comprar no Central, viu? Farinhas. Tem farinha de trigo por R$ 3,29. R$ 3,29 é o preço mais em conta. Tem açúcar refinado, R$ 3,69. Esse é o Alto Alegre. Aqui a gente tem o extra refinado, extra fino por R$ 3,29. É o Santo Isabel. Tem oferta no Santo Isabel 5kg. E o R$ 15,90 é que o pessoal aqui no Central não deixa você sem. Tá acabando, o pessoal já tá repondo pra que você não fique sem linha de pipocas. Também na promoção, pipocas de micro-ondas. Pra sua feijoada, combinar com bacon, calabresa, paio, que estão na promoção. Feijão preto. Ah, não. Ah, desculpa. Tem aqui por R$ 5,98. Ali que o Lucas tava mostrando era 1kg do Caccione por R$ 5,79. Tem safraçu por R$ 6,99. Tem também o feijão bolinha da Emporio São João por R$ 11,90. E vamos pros arros. Arros é vida. Todo mundo quer, enfim, não dá pra ficar sem. Arros Ubirama R$ 17,90. É o Central, cobrindo o preço da concorrência. É o Central mostrando que é o mais barato da região. Tem mais, ó. Além do arroz que a gente já te mostrou por R$ 17,90. Tem o pateco por R$ 17,99. Você encontra o safraçu por R$ 20,90. Tem o arroz gamadinho por R$ 16,90. O Emporio São João por R$ 21,90. E temos o Campeão do Sul por R$ 19,98. Tem também o Prato Fino por R$ 21,70. Tem linha Jaúba na promoção aqui no Central. Aliás, particularmente, vou falar pra vocês da linha Jaúba. A linha Jaúba, não se esqueçam, que é a linha produzida aqui em Jaú. Então, é com todo o carinho de Jaú, pra vocês da região, todos os refrigerantes da linha Jaúba na promoção no Central. Quer mais? Vem que tem. Você encontra a linha Suquita na promoção. Linha Pepsi por R$ 6,39. Tem Schweppes por R$ 5,69. Corre todo mundo correndo que não quer aparecer. Não tem problema, não. Fiquei à vontade. É todo mundo fazendo o dinheiro render no Central. Tem Coca-Cola por R$ 7,95. E viu, o seu produto de limpeza, hoje a gente pula, porque eu vou direto na cerveja. Tem oferta em detergente, R$ 1,98, salvo engano. R$ 1,98 detergente. Tem sabão em pó, tem amaciante, tem tudo que você precisa, que você sabe que você encontra no Central. Só vejo gente com carrinho cheio aqui. Só gente com carrinho cheio. Isso que é o melhor de tudo. Todo mundo bem feliz no Central. Ó, Petra, oferta R$ 2,79. Tem mais. Tem burguesa por... Opa, desculpa, tem a Itaipava também por R$ 2,49. Tem burguesa por R$ 2,59. Tem conte por R$ 2,35. Tem Antártica Sub-Zero por R$ 2,69. Tem Skol por R$ 2,79. Skol por um alto R$ 2,89. A Império ali em cima, R$ 2,69. Descendo temos a Moinho Real por R$ 2,79. Temos aqui, ó, Brama Latão, R$ 3,49. Brama Latão, R$ 3,49. Temos a Brama Duplo Malte por R$ 3,29. Tiger por R$ 2,99. Olha o preço da Mistel, hein? R$ 2,79. R$ 2,79 a Mistel é grande, tá? A Mini tá R$ 2,39. Tem Budweiser por R$ 3,49. Tem Boêmia por R$ 2,89. Tem Original por R$ 3,89. Tem Spa, tem por R$ 3,99. Mesmo preço da Estrela Galícia. Tem Heineken. Desculpa. Eisenbach. Tanta promoção que eu até me confundo. Por R$ 2,98. Tem Heineken por R$ 3,99. Você encontra também as Long Neck, cervejas artesanais. As cervejas importadas, além de vodkas, vinhos, estilados e tudo mais que você sabe que você encontra só aqui no Central. Então é o seguinte. Quer fazer seu dinheiro render? Quer? Vamos lá falar o preço dos produtos de limpeza pessoal pra não deixar ninguém na mão. E você vê que no Central é o preço campeão ao menor dos menores. Eu começo mostrando aqui pra você, ó. IP. É... Você cadastra lá e concorra. R$ 1,98. O detergente IP. Tem todos os tipos, tá? Aí a gente vem pra linha de sabão em pó. Você encontra homo líquido na promoção, mas um refil. Ah, refil é vida, hein? Eu já te ensinei. Quando isso aqui estiver na promoção de novo, pode deixar que eu te aviso. Aí você só compra o refil. Linha de sabão em pó. Tem homo, tamanho família. Pra todo mundo, é R$ 29,79. Mas tem o brilhante por R$ 22,79. Tem assim a partir de R$ 4,69. Tem surf a partir de R$ 7,99. Tem o Laerte, nosso amigo lá do Roncão, também aproveitando pra economizar no Central. Ô, Laerte, vem cá. É barato ou não é? Boa tarde. É, além de ser bem pertinho de casa, é barato. Tem preço bom, não sei. É que é difícil o homem vir no supermercado, né? Vem geralmente pra pegar cerveja. Exatamente. Aí vem... Mas bebida? Gosta do prêmio das bebidas daqui? Quando precisa, corre comprar? Só cerveja que eu pego aqui. Eu vim, eu tenho outro lugar aqui, me falo. Vale a pena. Vale a pena. Obrigado, Laerte. E você precisando do Roncão, tá à disposição também. Faça isso, faça como todo mundo. Venha pro Central. Venha fazer seu dinheiro render pra você poder comprar sempre. Sempre muito mais. Ó, Massa Itál tá 6,49. Viu? Aproveita. A gente se encontra aqui no Central, economizando e fazendo o dinheiro render.